Olá, dando sequência à série de entrevistas que a Rede ANC está promovendo com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, recebemos na edição de hoje o senador Eduardo Girão, que disputa o comando da quarta capital do país pelo Partido Novo. Ao dar espaço a todos os candidatos que estão na disputa nas eleições deste ano, a ANC reafirma o compromisso de promover discussões que incentivem o debate democrático e que contribuam com a formação de opinião do eleitorado cearense no pleito eleitoral deste ano. Esse é o momento de o eleitor ouvir bem o que os postulantes estão apresentando. E ainda mais importante, analisar a trajetória de vida de cada candidato. Acima de tudo, não se deixe influenciar. Vote com consciência. Eduardo Girão é senador natural de Fortaleza e tem 52 anos. Foi empreendedor e atuou nos setores da segurança privada e hotelaria. Em 2004, fundou a Associação Estação da Luz, uma entidade sem fins lucrativos, com forte atuação na área social e na produção audiovisual. No Senado, tem como bandeira a defesa da vida desde a concepção, o combate às drogas, o combate aos jogos de azar e também é contra o acesso indiscriminado às armas. Já foi presidente do Fortaleza e contribuiu para a saída do time da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi eleito senador em 2018. É casado com o Márcia Té e pai do Luiz Henrique, Ana Cecília, Luiz Davi, Maria Eduarda e Manuela Maria. Senador, seja muito bem-vindo aqui à Rei GNC. Mais uma oportunidade agora em outro cenário, mas super importante para a população de Fortaleza. Muito obrigado. Me sinto em casa em uma empresa de comunicação democrática. Eu fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade, que é raro hoje em dia na mídia cearense. Muita cooptação que a gente está vendo aí, de grande parte dela, mas a gente está aí gastando sola de sapato, visitando os bairros. E agradeço a oportunidade de trocar ideia com você, que é Fortaleza, como eu, e que está vendo descaso dessa gestão aí com a saúde, com a segurança, geração de emprego e renda. E na minha vida, o currículo, você leu uma parte dele, a minha vida eu passei fazendo gestão. Gestão com excelência. E é por isso que eu me sinto, assim, do dever de colocar o nome para o Fortaleza e avaliar as nossas propostas, a coerência do nosso partido, que é o Partido Novo, que é um partido que respeita o seu dinheiro, do imposto suado, que é pago, e que a gente já tem resultados. Com o Zema, que é o governador de Minas Gerais, pegou terra arrasada do PT, já gerou quase um milhão de empregos. E também com o Adriano Silva, o prefeito de Joinville, com noventa e tantos por cento de aprovação, com entregas à sociedade. Detalhe, sem politicagem. E pensando realmente em fazer o que é correto, e fazendo, e a sociedade feliz. É isso que eu quero ver em Fortaleza, por isso que eu sou candidato a prefeito de Fortaleza. Hoje, candidato à rede social, principalmente a figura pública como o senhor, é uma vitrine. Quando nós observamos algumas agendas de campanha, tem muita gente que pede para que o senhor não saia do Senado pela sua atuação naquela casa. Isso eu sempre respondo com muita atenção, paz e bem, respondo de cada seguidor. Mas aí o senhor decide se colocar à disposição da população de Fortaleza. Qual foi o momento que o senhor decidiu, cravou, não, dessa vez eu vou ter que me colocar à disposição, vou ter que me colocar à disposição da população da minha cidade? Exatamente, para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque lá no Senado, que eu procuro honrar a oportunidade que o cearense me deu de estar defendendo o Estado, defendendo o Brasil, nunca faltei, 100% de presença, sou um dos parlamentares, eu acho que eu sou o primeiro do Brasil, dos 513 deputados federais e 81 senadores, o que mais mandou emendas para o terceiro setor, com blindagem eleitoral, ou seja, muitos lugares que o Estado não chega, a gente está apoiando comunidade terapêutica, lar de idosos, lar de crianças, foram quase 207 milhões sem orçamento secreto, aliás, eu sempre votei contra e denuncio isso, são as emendas constitucionais, eu envio para a prefeitura todos os 184 municípios, mas eu vou fiscalizar. Independente se a gestão é do PT, do PL, do PDT, o povo não tem culpa da briga política, mas eu tenho o dever de ajudar todo mundo, independente de quem não pensa como eu, mas eles têm direito ao serviço. Então, foi com base nessas fiscalizações que eu fiz desde o começo do mandato, desses recursos que a gente destinou, que eu vi o descaso que está acontecendo com o meu conterrâneo em Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, me criei em Fortaleza, e digo para você que eu nunca vi uma situação dessa, pessoas passarem um ano, dois anos, para um atendimento, consulta, para conseguir exame, para fazer cirurgia, a saúde não espera, a vida é o bem mais precioso que Deus nos deu. Então, isso me marca muito a questão da saúde em Fortaleza, nós temos muitas ideias, vamos debater aqui, para colocar em prática, e eu digo para você, tem um problema da segurança também, temos muitas ideias, eu venho dessa área da segurança, a vida parece que me preparou para esse momento, porque eu passei pelo setor de segurança durante décadas, tive a oportunidade, e nós vivemos um momento polarizado muito grande, de pacificar o Fortaleza Esporte Clube, que é meu amigo de infância, um momento mais delicado que ninguém queria, e se falava nos batidores lá, que o Fortaleza ia para a Série B de dados, estava ali começando o campeonato, dívida, brigas internas, e nós conseguimos profissionalizar, pacificar, organizar o clube, Deus abençoou com o trabalho, fiz questão que o Marcelo Paes, que é o atual presidente, fosse o meu primeiro vice, porque a gente tem que pensar sempre no futuro, e nós conseguimos, o Marcelo fazendo uma grande gestão, regando aquela semente que nós deixamos, e é isso, é a mesma coisa quando as pessoas me perguntam, mas o senhor vai deixar o Senado? Não deixo o Senado, eu estou paralelo no Senado, não me licenciei, estou vindo fazer campanha praticamente, quando não tem sessão, eu tenho essa responsabilidade, e eu digo, lá eu sou um de 81, aqui, se Deus abençoar, através da sua boa vontade, fortaleza, eu serei o prefeito com a caneta na mão, e com o time para montar, e montar time eu sei montar, a minha vida, empresarial, gestão esportiva, fundando ONGs, que ajudam hoje milhares de pessoas, desde crianças até idosos, passando pelo apoio à maternidade ameaçada, fui produtor de filmes, de teatro, mostras de teatro, dezenas de produções, quer dizer, me passei pela área cultural também, então eu tenho uma experiência na área da gestão, que eu quero colocar a serviço do Fortalezense, porque ele não merece o que está acontecendo hoje, o descaso, porque essa turma que está aí, PT e PDT, só pensa no poder pelo poder, e aí você pergunta, pô, mas tem os outros candidatos de direita e tal, é de direita mesmo? Como é que é isso? A gente vê aí partidos que se dizem de direita, mas vota contra a reforma da Previdência, que esse país já estaria quebrado, já teria um caos, votou contra, a gente tem partidos aí que tem três ministérios no Lula e se diz de direita, no governo Lula, que aqui na região metropolitana de Fortaleza, no Maracanãú, está junto com o PT, então é muita incoerência política, você tem que ter coerência, integridade, coragem, e você vê também outros candidatos, mas eu tenho experiência, esses cabelos brancos aqui, a gente não pode, se a direita entrar no poder, ela tem que entrar pela porta da frente, para fazer uma gestão irretocável, e continuar, e não queimar a direita, então por isso que eu coloquei meu nome à disposição, porque eu fui passado na casca do alho na vida, e eu quero devolver servindo, porque para mim política não é meio de vida, eu não precisava estar na política, eu estou na política com o sentimento de dever, de chamado do alto, de missão de vida, e é por isso que eu estou colocando meu nome à disposição do Fortaleza. Perfeito. Senador, não que isso seja um problema, mas a gente vai abordar isso aqui, em outras entrevistas, inclusive aqui na INC, o senhor falou que a eleição de 2018 foi um verdadeiro milagre, o resultado, realmente o senhor vinha de uma batalha muito ferrenha, desacreditado pela maioria, e hoje o senhor se encontra num cenário onde as pesquisas eleitorais, revelam que o senhor às vezes figura em quarto, quinto colocado, falta menos de um mês para esse pleito, como é que o senhor pensa em reverter essa situação? Eu estava vendo agora, vindo para cá, curiosamente, recebi duas notícias, uma que vai ter um debate na próxima semana, que eu estava convidado, estava participando em todas as reuniões, e o PT, e eu estou te dizendo isso em primeira mão, o Evandro Leitão entrou para me tirar do debate, e aí teve que ter uma votação interna dos outros candidatos, e tinha que ter dois terços, e o PSOL, que faz o jogo do PT, todo mundo sabe disso, e aquele satélite que é o Solidariedade, que entrou só para fazer esse jogo, votaram também para que eu saísse, e aí eu vou sair do debate. Olha só, olha a loucura, um senador da República, não que seja muita coisa, mas eu represento, desde 2019, o Estado do Ceará no Senado Federal, e qual é a capital do Estado do Ceará? É Fortaleza, quer dizer, eu sou impedido de participar de um debate com os outros candidatos para discutir soluções para Fortaleza, não faz sentido isso, você vê o Pablo Marçal em São Paulo, que não tem um representante no Congresso Nacional, porque a lei exige cinco, cinco, e nós temos cinco, só que o nosso entrou depois que o TSE fez uma resolução retroativa, dizendo que era o dia 20, quando nem se tinha candidato, mas tudo bem, o Pablo Marçal não tem nenhum e participa dos debates. Eu estava vindo também para cá e vi um grande veículo de comunicação daqui colocando o perfil de cada candidato e abordando uma pesquisa, uma pesquisa que a gente pontua, entre os cinco, mas aí eles esqueceram disso, colocaram só os quatro, então parece que estão querendo me excluir mesmo, já tiveram outros debates, pegou super mal para o próprio veículo, porque eu fui excluído, mas não tem problema não. Quando a gente vê o sistema fazendo isso, é porque tem medo, porque a gente entrega a verdade, sempre com respeito às pessoas, mas as pessoas precisam saber que o seu dinheiro, e eu venho dizendo isso há muitos anos, 2 bi, B de bola e I de índio, do dinheiro do cearense, com o governo do Elmano e governo do Camilo, e com o Sark, só falar esses três, nesses governos, já gastou 2 bi com propaganda e publicidade do teu dinheiro. Você acha que é para que isso? Propaganda e publicidade, para dizer que está tudo sob controle na saúde, na segurança, ela vai celebrar o que se é feito. Então, esse poderio que se tem, muitas vezes, alguns veículos de comunicação, caem, a gente vai lá, aproveita e tira do debate, acerta, não vamos nem convidar, e a gente, quem perde é você, que tem a oportunidade de ver outras opções, outras ideias para Fortaleza, mas a gente está aí com sola de sapato, trabalhando, se dedicando, indo para a periferia. o medo deles é o seguinte, se eu tiver o nome circular na periferia, que eu sou candidato, porque eu não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio, então, se o Fortaleza souber, a chance da gente é muito grande. O desafio é esse, esses poucos dias que falta de campanha, como a gente não tem estrutura, é a campanha mais barata desses candidatos, é a nossa, então, o sistema está querendo esconder que o Eduardo Girão é candidato, e eu conto com você, para avisar para o seu familiar, para os seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu sou candidato, pesquisa, não se preocupa, eu sou vacinado com relação a isso, porque, na época do Senado, você lembra, eu estava lá, na véspera da eleição, em quarto lugar, e nós ganhamos, então, eu não estaria conversando com você aqui, enquanto senador, se dependesse de pesquisa eleitoral, então, vamos para cima, até a última hora, acreditando, e vai ser o que tem que ser, e Deus sabe o que é melhor para todos nós. Já pensando aí no futuro, caso o senhor logre êxito nesse pleito, nós temos aí a segurança pública da capital cearense como uma grande dificuldade, não só aqui na capital, mas para todos os cearense, e o que a gente observa nesse contexto, é que o Estado diz que é culpa da Prefeitura, a Prefeitura joga para o Estado, primeiro, como é que o senhor analisa Fortalezense no meio dessa briga, e como a experiência na rede privada da segurança, como o senhor idealiza projetos para melhorar essa área aqui em Português? O Fortalezense, ele merece respeito, não é esse negócio de um jogar para o outro, é claro que o Estado tem mais atribuições na área da segurança pública, mas a Prefeitura também tem, a Guarda Municipal, por exemplo, na nossa proposta, ela vai resolver, veja bem, 50% das ocorrências policiais do CIOPs, são sobre embriaguez, desordem, briga de vizinho, som alto, sabe o que a Polícia Militar e a Polícia Civil faz? Por uma falta de articulação, e eu vou buscar essa articulação, como prefeito, vou falar com o governador, com o presidente da República, com as instâncias da Justiça, e é possível fazer isso com termos, que é a gente ficar responsável à Guarda Municipal, que para mim deveria se chamar Polícia Municipal, inclusive eu luto isso lá em Brasília, está na Câmara, eu aprovo esse projeto, vai chegar a hora, que ela fique responsável por essas pequenas ocorrências, para que libere a Polícia Militar e a Polícia Civil, que está se ocupando com essas coisas menores, para enfrentar o crime organizado. O crime organizado está tomando conta de tudo. Eu chego assim com o coração na mão e vejo em algumas comunidades, pessoas sendo expulsas de casa, aos montes, isso não sai nas manchetes de jornais, como deveria sair, pessoas pedindo autorização para entrar em bairros, a luz do dia, é normal. E sabe qual o sentimento que está me preocupando? A população começando a ficar com gratidão com as facções, porque o Estado nunca chega, não tem presença, e aí os traficantes começam a tomar conta e dizer, ó, não é para atacar o cidadão, não é para ter assalto aqui, e a população começa a ficar grata. Olha o Estado paralelo que está pela falta de coragem dessa turma que está aí. Essa turma que está aí, o pessoal do PT, foi que fez de tudo, o governo Lula, para derrubar o fim das saídinhas, que nós votamos no Congresso Nacional, eu votei para acabar com isso, né, aqui no Ceará, veja lá, quais foram os outros senadores. Eu fui o único senador a votar contra o imposto do DPVAT, que você vai ter que pagar, né, uma coisa que sempre esteve envolvido com escândalo de corrupção, que nunca resolveu nada, é um imposto a mais, que não se tinha, ninguém sentia a falta dele, eu votei contra, perdemos por um voto, os outros senadores do Ceará votaram a favor, a turma do PT, do PDT que está aí, a questão da taxa das blusinhas também, né, mais um aumento de imposto, eu votei contra, e eu não só falo, eu voto, e eu chegando em Fortaleza, vou tratar com segurança pública, com gente, quem está comigo é o general Teófilo, né, um dos maiores especialistas nessa área, um homem de bem, né, e a gente, eu já tenho experiência com relação a isso, falta liderança, vamos cuidar da parte de segurança, assim como a saúde, e vou reduzir impostos também, já entrando em outro tema, taxa do lixo, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer assumindo a prefeitura de Fortaleza, vou mandar uma mensagem para a Câmara de Vereadores para acabar, quero ver quem é o vereador dessa vez que vai votar contra o povo, né, aliás, vereador você vê ele sendo intermediário do direito da população, de saúde, por exemplo, para ser atendido, isso não é papel de vereador, está tudo errado, o sistema é da politicagem, né, por isso que as máquinas estão inchadas e que você não tem seu serviço, nós vamos colocar técnicos, pessoas profissionais, pessoas com compaixão, pessoas com competência para resolver o problema da cidade, e onde eu passei eu resolvi, graças a Deus, não sozinho, porque ninguém faz nada sozinho, e eu tenho certeza das minhas limitações e imperfeições, eu tenho muitas, mas onde nós passamos, nós resolvemos com o time, e é isso que eu quero montar para a Fortaleza, preciso da oportunidade, meu número é 30, né, e a gente tem aí esse grande desafio para reduzir imposto, geração de emprego e renda nas empresas, eu sei o que é isso, gerei milhares de empregos, e vejo que se as pessoas tiverem uma oportunidade com o ambiente de negócios, com menos burocracia, com simplificação, menos impostos, as pessoas, o cearense é criativo, você sabe disso, o cearense, ele é um povo de superação, né, trabalhador, eles precisam que a prefeitura não atrapalhe, e a prefeitura, sob a minha gestão, se Deus abençoar com a sua boa vontade, a prefeitura não vai atrapalhar, ela vai ajudar, nós vamos fazer trabalhos em todas as áreas, no social, eu tenho uma história na área do social também, moradores de rua, fazer parcerias com igreja, para que essas pessoas tenham dignidade, sejam capacitadas e voltem ao mercado de trabalho, tem muita coisa errada pelo abandono do poder público, e nós vamos tomar conta dessa cidade, no limite das minhas forças, você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Você falou sobre geração de emprego e renda, como é que se explica o prefeito de Fortaleza dizer que a nossa capital é a número um na economia do Nordeste, ao mesmo tempo nós temos a população passando dificuldade aqui na cidade? Vai passando muita dificuldade, olha, é o marketing que é feito e a gente está cansado disso, não é isso que a gente ouve, não é isso que a gente percebe na população, as pessoas sem chance, você vê aí os jovens entregues à mercê e o prefeito vem, olha que loucura, o prefeito passa três anos e meio praticamente ausente da prefeitura e chega agora com óculos, Juliette, fazendo, como a gente diz aqui, bem no zero, frescando com a população, isso, política é coisa séria, prefeito, para com isso, a gente precisa ter respeito para ser respeitado, então, a gente precisa nesse momento de enfrentar as pessoas, sabe o que as pessoas me dizem? Enfrentar o que está errado, sabe o que o cearense me diz, o fortalezante, diz o seguinte, Girão, aqui, eu fui agora na feirinha lá do Bom Sucesso, nesse final de semana, do Bom Sucesso, e ali eles precisam do mínimo, com guarda municipal, de banheiro químico, um pessoal trabalhando ali e aí eles dizem, é impressionante, o posto de saúde aqui do lado é lindo, bonito de fora, é coisa maravilhosa, quando você chega dentro é oco, quando você chega dentro não tem médico, não tem enfermeiro, é todo mundo perdido, sem remédio, o que é que adianta está construindo, 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 não funciona, primeira coisa que eu vou fazer com a saúde, e aí é uma questão de compaixão, nós, quando a gente tem plano de saúde, mas as pessoas, a maioria esmagadora não tem, entendeu? Então o que eu vou fazer? Uma parceria imediata com clínicas e hospitais privados, como houve em São Paulo no mutirão, que eles fizeram o chamado corujão, nós vamos ocupar esse espaço que existe em hospitais e clínicas privadas para imediatamente colocar toda a demanda reprimida de cirurgias, de exames, de consultas do Fortalezense, eu não vou sossegar enquanto não tiver zerado. Aí sim, nesse meio tempo, a nossa equipe, que o Anastácio Queiroz, que é um dos maiores secretários de saúde que está conosco na equipe, ele está nos ajudando nessa elaboração, nós vamos repaginar os postos de saúde, hospitais, para que eles tenham funcionalidade. E aí, olha como envolve tudo, segurança, uma fortaleza que é um destino desejado do turismo. E por que as pessoas estão pensando duas vezes em vir para cá? Segurança. Tudo envolve. Médicos estão com medo de trabalhar. Eu fui procurado por enfermeiras do Frotão que chegaram e disseram, eu estou com medo de trabalhar lá porque chega o traficante com a namorada, com a pessoa da família e diz, tem que ser agora com a arma lá. E olha o dano psicológico com relação a isso. Nós vamos colocar reconhecimento facial, eu trabalhei com segurança a minha vida inteira, tecnologia tem que estar a favor, colocar reconhecimento facial. Outra coisa na área da saúde, eu fui beneficiado na minha vida com a questão de práticas integrativas. que estão disponíveis no SUS, olha que beleza, só que não é divulgado, a prefeitura não investe nisso. Lá no Bom Jardim tem um projeto que eu investi como senador e funciona, que tem lá massoterapia, reiki, acupuntura, constelação familiar, tudo isso na minha vida porque o corpo não é só isso aqui, o ser humano não é só isso aqui. A saúde integral é mente, é o emocional, é psicologia e o físico. Então nós vamos integrar tudo isso, oferecer para essa cultura milenar, essa medicina milenar, para que as pessoas tenham saúde integral em Fortaleza. Nós vamos disponibilizar isso para todos os fortalezantes. Em outras entrevistas, você tem falado sobre a necessidade do combate à indústria das multas aqui na capital. O que o senhor pode detalhar mais sobre isso? Isso é uma vergonha. As pessoas recebem uma multa e não têm nenhum tipo de transparência para defender, não têm as imagens, não têm câmara e tudo que é lugar. O que é que se explica isso? É uma indústria, como você falou. E nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, cortar em 50% o valor. Não vamos acabar, porque a multa precisa, porque às vezes tem que sentir no bolso para ter respeito à lei. Mas nós vamos acabar com 50% do valor, diminuir, vamos dar oportunidade de defesa, com transparência para as pessoas, é justiça isso. Também vou, sobre a mobilidade, falar com você sobre a zona azul, nós vamos dar tolerância de uma hora para as pessoas poderem deixar seu carro, não precisar de zona azul, a partir de uma hora, sim. Também não vamos acabar, porque senão o cara deixa o carro lá para sempre e aí atrapalha tudo. Bezerra de Menezes, lembra como é que era? Comércio, ebulição, as pessoas vinham do interior, que historicamente assim, vinham do interior para o mercado, passavam por ali. O sistema, a intervenção que foi feita foi um desastre. Da mesma forma que foi positivo na Guanambi, que a gente tem que parabenizar, foi positivo, lá na Bezerra de Menezes foi um desastre. Então nós vamos retomar, deixar uma linha para o ônibus para ir, outra para voltar, fazer bolsões de estacionamento como tem na Beira Mar, para as pessoas poderem fazer para o comércio voltar. Comércio é emprego, é gerar renda, gerar oportunidade. Também, nós vamos fazer, por exemplo, as areninhas são bons projetos? A gente tem que reconhecer. Só que tem 52 bairros em Fortaleza que não tem areninha. Tem bairros em Fortaleza que tem cinco, seis. Tem bairros que não tem nenhum. Nós vamos ampliar, mas vamos retomar as areninhas que foram, que o tráfico capturou. Tráfico de drogas, que as facções, a Guarda Municipal é para isso. Então, a nossa Guarda Municipal vai ocupar, além das praças para as pessoas terem tranquilidade, ajudar nas feiras, para que possa ter naquelas feiras tradicionais. Vamos ajudar também, através da Guarda Municipal, a retomada de escolas, que tem problemas. Hoje, aluno com medo de ir para a escola e professor também. Crime organizado mandando. Nós vamos dar esse apoio. Então, eu acredito que tem muita coisa para a gente fazer. No lazer, areninha é só futebol, né? Cadê os outros esportes? Por que a gente não faz nas grandes areninhas e tem espaço? A gente já viu. Não coloca lá tatame, uma área para arte marcial. Quadras de tênis, que você viu em outras capitais, não vem em Fortaleza. Isso tudo, no social, repercute na segurança, na qualidade de vida, na saúde. Piscina. A gente pode colocar piscinas semiolímpicas, para as pessoas. Um mini parque aquático. Nós temos o Beach Park, que é o maior parque da América Latina, mas pode colocar para as pessoas que não têm condição, para ter o lazer. Vou colocar ônibus no final de semana, porque o único lazer de muitas famílias é a praia. Vamos colocar ônibus gratuito, passe livre para o final de semana para a pessoa ir para a praia. Então, tudo isso dá para fazer com a sociedade mais feliz, para onde a gente tenha respeito com as pessoas que já pagam impostos. E esses impostos, a gente não vê de retorno. Essas multas, em outros países, elas voltam. Aqui, não voltam. Você não vê essas taxas. Vou acabar com a taxa do alvará anual, de renovação anual. Isso é um desgaste para o empreendedor. A gente tem que facilitar a vida do empreendedor. Isso aí, você pode ter certeza que é a minha área. Perfeito. A gente observa, no detalhamento das suas propostas, grandes ações voltadas para a população que mais precisa aqui em Fortaleza. Já que o senhor não tem tempo de rádio nem de TV, como é que tem sido a sua atuação de campanha nos bairros periféricos aqui da capital? Tenho focado muito. A questão é o tempo, pelas atividades do Senado. Mas eu tenho conversado e quando as pessoas percebem que eu sou candidato, a coisa já muda. Eu não sabia. Então, é um voto fácil de conquistar porque as pessoas... Acho que a verdade hoje está muito na cara de cada um. Não tem firula aqui. Você está vendo que nós estamos colocando abertamente a situação. Estou muito... Com muita fé, com muita esperança. Conto com você nessa reta final de campanha, porque eu estou na política para servir e não para ser servido. Quer um exemplo? Abrir mão de carro com motorista lá em Brasília, de plano de saúde vitalício para a família, para a vida inteira. Que loucura. Dos melhores hospitais do mundo. Abrir mão. Abrir mão de apartamento funcional, de auxílio moradia. Essas mordomias, para você ter uma ideia, nós já devolvemos do nosso gabinete em Brasília quase 11 milhões de reais de recursos de economia que nós fizemos. E tem projeto meu lá para ir para a saúde do Ceará para ver esse dinheiro para a saúde e também para a educação. Mas os poderosos não deixam porque não é todo parlamentar que usa o seu dinheiro com respeito. Então pode ter certeza que aqui em Fortaleza eu farei o mesmo. Farei uma gestão com muita eficiência, com muita dedicação, com compaixão, como diz o Renato Russo. Compaixão é Fortaleza, né? E vamos fazer o que a gente fez no Fortaleza Esporte Clube, se Deus quiser. Com respeito ao Ceará, você que é alvinegro, sempre com respeito a minha esposa é alvinegro também e para mim os dois tinham que estar na primeira divisão. Mas nós vamos fazer o que a gente fez na gestão do Fortaleza Esporte Clube, também na cidade de Fortaleza. Esse é o desejo que dinheiro tem. Na prefeitura tem. 13 bi, B de bola e de índio. O que falta é administrar com seriedade, administrar com eficiência. Isso aí é o meu sonho, trabalhar para a cidade que eu nasci, que eu me criei, que eu devo muito o tudo que eu aprendi e que eu vejo o meu povo, o meu conterrâneo, sofrendo. E ele não merece estar passando por isso porque a cidade tem condições, a prefeitura pode fazer muito mais. Caso o senhor chegue ao segundo turno, existe alguma preferência de adversário? Nenhuma. você acredita que o objetivo é colocar as ideias e deixe o povo julgar. Então, assim, eu estou muito tranquilo com relação a isso e buscando sempre levar as nossas propostas, que são propostas equilibradas. Você vê que não tem proposta megalomaníaca aqui, são propostas equilibradas, execuíveis e que eu gosto sempre de surpreender. O que tem no nosso plano, e você leu, que é um plano que eu registrei em cartório, da mesma forma que eu fiz no Senado em 2018, que eu distribuí aqui no Sinais de Fortaleza, e eu estou cumprindo tudo aquilo que eu registrei em cartório naquela época. Sou contra a reeleição, tá? Então, pode ter certeza que eu vou fazer o que tem que ser feito não pensando em me reeleger, mas pensando em fazer a cidade uma cidade melhor. E como você não tem compromisso com a reeleição, eu sou contra e tenho sido coerente com isso, apoiando o projeto nesse sentido, eu vou deixar minha semente, assim como eu fiz no Fortaleza, no Fortaleza Esporte Clube, vamos deixar a semente na Prefeitura de Fortaleza para ver outros competentes também sequenciarem o trabalho. isso é bom, oxigena, acaba com esse negócio de dono de poder, sabe? Isso vai trazer uma cidade pujante. Olha o que eu estou falando. Está a hora desse ciclo acabar, desse ciclo da esquerda aqui acabar, dessa turma do PT e PDT, que só é oligarquia para... Só pensam naquilo, que é poder pelo poder. Então, a gente está aí para servir uma nova forma de fazer política diferente, coerente no Estado do Ceará, começando por essa capital que é a mais especial do Brasil. A terceira, se você tirar Brasília, nós somos a terceira capital do Brasil e que é uma cidade especial que vai ficar ainda mais, se Deus quiser. Perfeito. A produção já está me sinalizando ali, está chegando perto dos 30 minutos, passa muito rápido. é, rapaz. E aí, eu queria que você aproveitasse esse momento para deixar o seu recado para a população de Fortaleza que está acompanhando a gente nesse momento. E como o senhor falou a respeito de formar muito bem times, eu não poderia encerrar sem fazer essa pergunta. Gente, as opções que o senhor tinha, o que fez o senhor escolher Silvana Bezer para ser a sua vez? Silvana, rapaz, é um presente de Deus para essa campanha. Foi o Geraldo Luciano, obrigado Geraldo Luciano, um dos maiores executivos do Brasil, que me ajudou muito no Fortaleza Esporte Clube também, e ele está junto coordenando a nossa campanha. E o Geraldo me apresentou a Silvana, uma mulher de fibra, de valor, de coragem. Não sei se vocês vão entrevistar aqui os vice, mas ela é uma pessoa que tem muito a contribuir, que é da saúde, da área da saúde. Vai nos ajudar muito também na assistência social, e eu fico muito feliz. E nesses segundos finais é para agradecer a ANC pela sua persistência na independência, em buscar, eu me identifico muito porque é buscar a porta estreita. A porta larga está aí, mas aí tem o preço dela. E é muito melhor você ficar em paz com a consciência, é isso que a gente está fazendo. Escolhi um partido pequeno para ficar sem amarras, para poder fazer o que tem que ser feito. Poderia, eu tive convite para estar em grandes partidos, você não tem ideia. O próprio PL chegou a me chamar, e senadores se reuniram, gente importante, mas agradeci porque eu me sinto acolhido com os meus valores e princípios no novo. Então, tem o Marcelo Van Hatten, que é o nosso deputado, para mim, o melhor deputado federal do Brasil. Tem o governador, Zema, que está mostrando com os resultados, o melhor governador do Brasil, o prefeito Adriano Silva de Joinville, com entrega para a sociedade, também, os melhores prefeitos do Brasil. E eu quero ser, quem sabe, se você me der essa oportunidade, também aí, estar nesse rol dos melhores prefeitos, que trabalho não vai faltar, experiência, eu tenho, aqui os cabelos brancos e a história do currículo. Então, o meu número é 30. 30 é meu número, eles não querem que você saiba disso, mas o meu número, eles, isso que eu digo, é o sistema, mas eu estou aqui para combater o bom combate junto com você, que defende a vida, que defende a família, que defende a ética, a liberdade. Eu estou na política por essas causas e tenho combatido no limite das minhas forças e fortaleza, não será diferente. Deus abençoe você, sua família, muito obrigado pela oportunidade e vamos que vamos. Muito obrigado, candidato, e assim nós encerramos mais uma entrevista da série que a Rede ANC tem elaborado com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza na cobertura das eleições 2024. Isso acontece no Ceará, vira notícia aqui.